O Marketing Digital é o presente e o futuro. A pós-graduação em Marketing Digital do IPAN é líder de mercado, com 80 edições e mais de 2.300 alunos. Preparamos profissionais para um mercado que é cada vez mais competitivo, com recurso a casos reais e com professores com extensa experiência nas áreas que lecionam. É um programa feito por profissionais e dirigido a profissionais. Com uma visão 360 do Marketing Digital, trabalhamos temáticas como Video Marketing, Content Marketing, Social Media, SEO, Digital Branding, entre outras. Este curso é 100% online e adaptado às suas necessidades. Aproveite esta oportunidade e junte-se a nós!